Olá, Belos! Tudo bem? Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Raquel, criadora de todo o conteúdo aqui do canal da Belaria. Andei dando uma olhada lá no meu blog, um monte de receita antiga de 4, 5 anos atrás, que eu decidi regravar, refazer, alterar ingredientes e dar uma repaginada aí na receita. A primeira que eu vou fazer são esses cookies, juro gente, os melhores cookies que eu já fiz na minha vida. Olha o tamanho disso! Lindo, delicioso e ainda vou achar um aqui recheado de Nutella. Então vamos começar essa receita que eu tô super empolgada para compartilhar com vocês. A primeira dica é retire a manteiga da geladeira pelo menos uns 30 minutos antes de começar aí a receita ou se não deu tempo, não tem problema. É só você cortar em pequenos cubinhos que ela vai chegar na temperatura ideal enquanto você separa os demais ingredientes. Então aqui eu tenho 140 gramas de manteiga sem sal. Ela precisa estar macia, nem aquele ponto oleoso demais e nem firme demais. Eu também vou precisar de 5 gramas ou meia colher de chá de fermento e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Também vou misturar aqui uma pitadinha de sal. Você pode colocar esses ingredientes diretos já junto com a farinha. Aqui nesse outro potinho eu tenho 340 gramas de farinha de trigo e agora eu vou juntar esses outros ingredientes secos, misturar e reservar. Pra não mexer demais a minha massa eu também já vou deixar aqui separado e batido 2 ovos. É só bater muito bem aí por uns 2 minutinhos com o garfo e já tá pronto. Aí em outro bowl eu coloco a manteiga já macia, são 140 gramas com 80 gramas de açúcar refinado. Se preferir pode ser o cristal também. E eu também vou acrescentar aqui 160 gramas de açúcar mascavo. Esse foi o primeiro açúcar mascavo que eu achei aqui na Alemanha. Ele é bem diferente do nosso, ele é mais seco, mais granulado mas deu super certo na receita. E agora eu vou amassar isso aqui. Pode ser uma espátula, uma colher de pau ou esse alisador de bolo. E a segunda dica pro cook perfeito ainda é sobre a manteiga. Nesse ponto aqui evita misturar com as mãos. Mexe o máximo possível com uma espátula, amassando bem até a manteiga ficar bem cremosa, bem macia e até que você não veja assim mais pedacinhos de manteiga, que ela esteja bem incorporada ao açúcar. E agora é a vez dos ovos e aqui está o truque. Coloca aos pouquinhos, coloca um pouquinho, mistura bem aí no açúcar e na manteiga. Coloca mais um pouquinho e mistura. Se você colocar o ovo todo de uma vez, essa massa ela vai talhar. Aí você vai ter que adicionar mais farinha do que eu tô pedindo na receita. Aí o seu cookie não vai ficar legal e você vai pôr a culpa em mim. Então segue o que eu tô falando. Coloca um pouquinho de ovo, mistura bem, mas não rápido demais, que isso também pode talhar. Aí a hora que o ovo tiver completamente misturado a massa de açúcar, coloca mais um pouquinho. E vai fazendo isso até usar toda a quantidade de ovo. Essa massa de cookie, gente, precisa ser feita com carinho. Se você optar em usar a batedeira em velocidade mínima, batendo o mínimo possível também pra não alterar demais a textura da manteiga. Pronto, é isso que a gente quer. Agora eu já posso adicionar os secos e sempre peneirados. Isso vai deixar o cookie mais fofinho e mais aerado. Aqui eu vou misturar só um pouquinho e já vou adicionar o chocolate. No total eu estou usando 280 gramas de chocolate, que eu misturei chocolate meio amargo, 54% cacau, com um pouquinho de chocolate branco. Se você não quiser usar o chocolate amargo, você pode usar o ao leite, você pode trocar por castanhas, você pode acrescentar frutas cristalizadas, o que você tiver em casa. Eu esqueci de adicionar a baunilha. Então lá junto com os ovos você pode acrescentar uma colher de chá de extrato de baunilha, ou de café, ou de amêndoas, que também fica super gostoso. E continua amassando aí com a espátula ou a colher de pau, mas ainda evita o máximo contato com as mãos. Quando estiver pesado para mexer com a espátula, aí sim, pode pôr a mão na massa e amassar até que fique homogênea, sem nenhuma pontinha de farinha aparecendo. A massa está pronta, só que para ter um cookie crocante, saboroso e que não espalhe na assadeira, ele precisa descansar na geladeira por no mínimo 30 minutos. Se você puder deixar de 2 a 8 horas, melhor ainda. Essa receita rende mais ou menos 1kg de massa e eu não vou assar tudo de uma vez. Eu vou assar metade, o restante eu vou embalar muito bem e vou manter lá no meu congelador para sempre que eu quiser cookies fresquinhos. Lá no site tem todos os detalhes de como armazenar, como congelar, rendimento e tem link direto para lá na caixa de informações abaixo desse vídeo. Eu deixei na geladeira por mais ou menos umas 3 horas. Ela está super firme e perfeita para modelar, que assim ela não vai alterar demais a manteiga. Eu quero cookies gigantes, então eu vou dividir essa massa em 6 pedaços de mais ou menos 100g cada uma. Se você é perfeccionista, pese para que fiquem todos iguais. E a dica também vale para quem pretende vender esses cookies. Você precisa saber quanto a massa rende, para saber quanto você vende e quanto você vai lucrar. Como eu estou refazendo uma das minhas receitas antigas, eu vou refazer aquele cookie rechado com Nutella. Então eu já deixei algumas colheradas de Nutella congelando aí por algumas horas. Aí para rechear você vai abrir a massa na palma da mão como se fosse uma coxinha. Coloca a bolinha de Nutella congelada e amassa. Vai virar uma bolota de cookie, mas não tem problema que a hora que assar ela vai ficar bonitinha e o recheio vai ficar perfeito. E a Nutella tem sim que ser congelada, senão ela vai assar e não derreter dentro do seu cookie. Então deixa lá, por no mínimo umas 5 horas ou coloca no dia anterior para você usar no dia seguinte. Já vou colocando aí, ajeitando no verso de uma assadeira com uma distância de pelo menos 3 dedos entre elas, porque elas vão se esparramar e elas vão crescer bastante no forno. Depois de modelar as bolinhas, eu gosto de achatar aí um pouquinho e marcar o topo delas com a ponta dos dedos, que depois de assado ela fica com uma cara um pouquinho rústica, assim fica super bonito. Se levar para o forno logo depois de modelar, ela vai se espalhar pela assadeira, ela vai ficar achatada, vai ficar oleosa e não vai ser legal. Então leve essa massa para a geladeira por uns 25, 30 minutos e enquanto isso você aproveita para pré-aquecer seu forno a 190 graus. Forno quentinho, cookies super gelados. Ó, se eu pressionar aqui ele está bem firme e é assim que eu gosto de levar para o forno. E agora sim assar a 190 graus por uns 12 minutinhos. Você vai começar a sentir assim aquele cheiro maravilhoso de cookie pela casa. E as bordinhas devem estar douradinhas. Aí depois de assado, para ele ficar bem crocante por vários dias, retire da assadeira quente e deixe esfriar sobre uma grade. Cuidado na hora de retirar da assadeira, porque como ainda estão quentes, eles estão super molinhos. Então use uma espátula ou uma faca para facilitar e não quebrar o seu cookie. E se você quiser saber mais sobre congelamento, rendimento, validade, tem um post completo lá no site. E para visitar é só clicar no link que está na caixa de informações abaixo desse vídeo. Então me conta aqui, escreva nos comentários se você gostou desse estilo de vídeo. Gente, eu não consigo falar para a câmera, mas para o celular. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu consigo. Então me escreva aqui se vocês querem mais vídeos como esse. Ó, minha sala ainda está em reforma. Aliás, vem um vídeo super legal sobre isso. Então se inscreva. Ativa o sininho para receber as notificações assim que esse vídeo for publicado. E todas as outras receitas desse canal. Tá bom? Obrigada e eu te vejo na próxima receita. Tchau!